De acordo com os novos preços atualizados pela Agência de Regulação Económica, a gasolina passa a ser vendida a 118 escudos e 10 centavos litro, uma redução de 1,34%. O gasólio passa a ser vendido a 95 escudos e 10 centavos litro e baixou 2,06%. O petróleo registrou também uma destira de 0,12%, passando a ser vendido a 83 escudos e 40 centavos. Já o preço do gás botano, seguindo a tendência internacional, registrou uma redução mais acentuada de 5,45%. Sendo assim, as garrafas de 3 kg passam a custar 351 escudos, as de 6 kg, 739 escudos, as de 12,5 kg, 1.540 escudos e as de 55 kg, 6.778 escudos. Os novos preços de combustíveis passam a vigorar de 1 a 31 de março de 2018.